O guerrilheiro urbano é um homem que luta contra uma ditadura militar com armas, utilizando métodos não convencionais. Um revolucionário político é um patriota ardente. Ele é um lutador pela libertação do seu país, um amigo de sua gente e da liberdade. Carlos Marighella, Manual do Guerrilheiro Urbano. Poeta, estudioso, rebelde, brincalhão, duro, coerente. Um homem que, ao mesmo tempo, como estudante, é também um poeta e faz as suas provas escritas e os seus exames em versos. Ele sabia viver a atualidade, sabia viver o companheirismo, sabia viver o partido, sabia viver politicamente, sabia viver também alegremente. Para mim, o Marighella é um modelo de homem. Tem até uma história tão engraçada dele, o negócio dos óculos, acho que eu vou contar. Você sabe que na cadeia, ele perdeu, ele ficou com a visão afetada pela, porque não tinha luz na cela, e eles ficavam fazendo aquele artesanato lá, então ele ficou com deficiência de visão. Quando ele saiu, ele teve que fazer óculos, e ele odiava os óculos, não gostava. Mas não tinha jeito, né? Ele estava míope, etc. Só que como ele não gostava, ele via tirando os óculos, e aí perdia, quebrava, caía, né? Mas ele tinha uma raiva dos óculos que você não pode imaginar. E um dia, passando por uma livraria, ele viu um pocketbook, que era de um americano, que eu não me lembro agora o nome, né? Que era sobre o negócio de como deixar de usar óculos, alguma coisa assim. Bom, ele passou a mão no livro, e chegou em casa, sentou, e não queria nem conversar. Tá, 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 ele leu tudo. Quando terminou, disse assim, primeira vez que eu concordo com um americano. Ele teve a eleição em São Paulo para vereador, e o mais votado de todos foi o cacareco, que a população votou para ridicularizar os políticos daquela época, né? Então, ele aí compôs a música do cacareco, né? Que era assim, o cacareco, pois é, não tem rival, pois é, dançando samba, pois é, no carnaval. É, no tempo da legalidade, ele não fez um clube, ele fez uns cartazes para um clube de carnaval, que chamava O Que Eu Quero É Rosetar, que ele propôs que o pessoal do Comitê Central saísse no carnaval. Olha que coisa! E o pessoal achou que aquilo era um horror. Então, tudo bem, ninguém cair, eu vou. Rebelde. A palavra que veio era rebelde. Por causa da escola, né? Os colegas iam à aula e ele ficava do lado de fora, conversando. Às vezes, eles faziam uma anarquiazinha, cortavam o cabelo, botavam só uma... Cortavam tudo, deixavam uma rodinha só de cabelo na cabeça. Cortou o sapato uma vez, fez sandália. E para ir para a escola, porque não podia entrar de sandália, né? E ele fez isso, cortou. A minha irmã reclamou, por que você vai fazer isso com o sapato, fazer sandália? Por que você não pode entrar na escola com sandália, eu tenho que entrar de sapato? Ele falou, mãe, ué, Jesus Cristo andava de sandália, por que eu não posso andar? Eu morro de saudade até hoje, de vez em quando eu ainda sonho com o Marighella. Eu ouço a voz dele, eu vejo aquele gesto ridículo dele com aquela peruca ridícula, atravessando a rua, correndo assim do carro, e a peruca balançando os cabelos brancos dele, aparecendo embaixo, e ele segurando aqui em cima aquela coisa. Eu falava assim, Preto, tira essa porra da cabeça, bicho, tu chama mais atenção com essa merda, essa peruca, do que você se estivesse em peruca com a tua cara de fora. Sempre uma saudade imensa de Marighella. Falava que gostava de música sacudida, quer dizer, com aquele negócio de bossa nova, música assim, romântica, assim, não gostava, gostava de música sacudida. Agora, as mulheres eram muito apaixonadas por Marighella, todas loucas e inventavam. Mas ela disse, eu não conheço essa senhora, como é que ela disse que eu tenho a boca? Eu acho que o Marighella, ele representa uma síntese de todo um processo de luta, que desde a luta contra o colonialismo, depois os negros, os índios, enfim, da classe operária, e vem aí, quer dizer, analisando a história, não é só feita de vitórias, foi feita de várias derrotas, mas essas derrotas em si. Nós não estávamos prontos para vencer, isso está claro, mas deixamos uma marca, um exemplo, enfim, eu acho que é isso. Afinal de contas, quem é você, Marighella? Que dá sua vida por tudo isso. Quem é você? Ele dizia, quem sou eu? Um mulato baiano. Quem sou eu? Sou apenas um mulato baiano. Poucas imagens retratam a vida desse baiano que nasceu em Salvador em 5 de dezembro de 1911. Estudou engenharia sem concluir o curso. Fez serviço militar. Forjou-se rebelde na rua do desterro número 9, onde nasceu, na Baixa do Sapateiro, onde viveu. Aderiu ao Partido Comunista em 1932. Ei, Brasil africano! Minha avó era negra ao Sá. Ela veio, foi da África, no navio negreiro. Meu pai veio, foi da Itália, operário imigrante. O Brasil é mestiço, mistura de índio, de negro, de branco. Quem fez o Brasil foi o trabalho de negro, de escravo, de escrava, com banzo, sem banzo. Mas lá na senzala, o filão do Brasil, que veio de lá, foi da África. O fracasso da insurreição comunista de novembro de 1935, levará à prisão o jovem militante Carlos Marighella, no dia 1º de maio de 1936, aos 25 anos de idade. Foi barbaramente torturado durante 23 dias pela polícia do Estado Novo. Meu irmão sonhava muito, né? Sonhou que ele estava com os pés todos queimados, né? Aí escreveu para ele, perguntando se ele estava... Ele mandou dizer que não, que não tinha nada de queimadura, não tinha nada disso, não tinha tortura nenhuma. Mas foi torturado muitas vezes, né? Aí a minha mãe, quando ele chegou lá em casa, que ele estava dormindo, a minha mãe ia olhar os pés dele, tinha marcas queimadas também. Ai, minha mãe chorava tanto. Queimaram a planta dos pés dele, enfiaram agulhas debaixo das unhas, coisas terríveis. E ele resistiu a tudo. Ele era tipicamente o homem do partido. Da época. O que significa da época? Os homens da resistência francesa, sabe, são os dirigentes comunistas da América Latina, que com a maior facilidade davam a vida pelo povo. Esse era, não tinha. Era o tipo do homem da época, o quadro político comunista característico da época. É um sedutor de militância, extremamente querido entre os militantes. E, antes, eu nunca ouvi falar de militantes que estivessem em choque com o Marighella em toda a sua trajetória. Aquela pessoa que aceitava que a gente contestasse. Ele podia até responder a essa contestação. Porque ele dizia, por que nós falávamos em crítica e autocrítica e não deixamos as pessoas criticarem? A queda da ditadura de Vargas e o fim do Estado Novo levarão por um curto período o Partido Comunista à legalidade. Marighella será eleito deputado constituinte, onde foi um dos mais ativos parlamentares. Resta a nós a certeza que é o povo brasileiro também e que conseguimos sair do regime dos decretos-lês. Que conseguimos sair do regime da opressão, conseguimos sair do regime do artigo dos ditadores e do artigo pessoal da vontade de um homem. Resta agora que trabalhemos organizadamente, todos nós, o povo todo, tudo coletariado, que os trabalhadores procurem organizar-se sindicalmente. Que o Congresso Sindical dos Trabalhadores possa cumprir as suas finalidades e com a Confederação General de Trabalhadores do Brasil possamos fazer com que esta Constituição que foi votada em uma Assembleia Constituinte, cujos poderes emanaram do povo soberano, possamos assim fazer com que ela seja cumprida e com que seja definida um plano de equilíbrio por todos aqueles que compreendem que o que libertas é marcar a paz para controlar a democracia e nossa pátria. Muito obrigado, senhor deputado Carlos Barighella, cuja palavra acaba de ser irradiada para toda a nação brasileira no momento já em que está sendo assinada a nova Carta Constitucional da República do Brasil. Quando ele saiu e foi eleito deputado federal, ele foi no parlamento um revolucionário. Ele usou o parlamento como trincheira de debate, que era a forma de agir naquele momento. Quando voltamos, encontramos um partido comunista legal, anistia, preste senador, 16 deputados, câmaras de vereadores com a maioria de vereadores comunistas como em Recife, como em Santos, como no Rio de Janeiro e tudo mais. E uma sede legal do Partido Comunista. Coisa muito diferente que vamos encontrar. Então, eu vou encontrar Marighella como um membro da direção, mas de maneira muito longínqua, porque ele está no parlamento, é aquele jovem parlamentar, inteligente e criativo, Cumpri pena de sete anos e meio de prisão durante o Estado Novo. Fui anistiado em 1945 e eleito deputado à Assembleia Constituinte como representante do Partido Comunista. Em 1948, fui expulso do parlamento juntamente com os demais membros da bancada comunista, quando já então a Constituição de 1945 elaborada com a participação dos comunistas estava promulgada e desde o momento da cassação de nossos mandatos também flagrantemente violada. O Partido Comunista é cassado e Marighella volta à clandestinidade. Será o responsável pelo setor de agitação e propaganda do Partido? Na clandestinidade, vai viver com a militante comunista e aeromoça Clara Scharf, companheira até o final da vida. Na circunstância da clandestinidade, ele com mandato de prisão e eu também, não podia, né? Então, a gente teve que... a gente considerou que aquilo era um casamento. O casamento legítimo era o casamento do amor, né? Então, não tinha papel nenhum. Mas quem disse a você que tinha fotografia? O menino não podia ter fotografia de ninguém se a polícia chegasse lá. Pegava você e pegava as fotos das pessoas da família. Você não podia ter nada. Levava um pouco de roupa quando podia, né? Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar as suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a inseguridade e a independência. Nós só ficamos legais, pode-se dizer, porque a gente vivia com o nome verdadeiro, exatamente nos meados do governo do Juscelino. Aí é que a gente alugou um apartamento no Rio e ele se chamava Carlos Marighella e eu me chamava Clara, porque até então era tudo nome trocado. durante os anos de semi-legalidade, o direito de participar de uma festa em família ou frequentar os amigos dão gosto à liberdade. A desestalinização pega Marighella no contrapé. Fica surpreso com a denúncia dos crimes de Stalin. Ele chorou. Uma coisa difícil de acreditar, Marighella chorando. Mas ele... Isso eu sei porque eu assisti a essa reunião. Quando os jornais começaram a publicar a denúncia do relatório do Khrushchev, que era o famoso vigésimo congresso do Partido Comunista da União Soviética, os jornais começaram a dar. Eu me lembro do Estadão e todo mundo dizia imagina, isso é mentira, isso não aconteceu nunca, isso aí é obra do imperialismo, aquelas coisas que ele dizia, não acreditava em nada. Mas aquela... Todo mundo angustiado para saber se era verdade, se não era verdade, tanto que o partido mandou a ruda. a União Soviética para saber se aquilo era verdade ou não. E aí fizeram uma reunião do Comitê Central para poder... para o Arruda dar as informações quando ele voltou. E essa reunião é uma reunião dramática, viu? Quando aquilo foi confirmado, foi como se fosse... parecia uma bomba em cima de todo mundo. As reações foram muito diferentes. Essa reunião provocou depois a saída do Jorge Amado, a saída do Agildo Ribeiro. Muita gente saiu do partido naquela época e começou a sair depois que ficou confirmado. Então, o Marigalá, na hora que foi falar, ele chorou. todo mundo ficou... até o Agildo veio conversar com ele, o Astrogildo, né? Ele ficou... Mas, quer dizer, era um choro de... Sabe quando se acredita numa coisa que depois você vê aquilo ruir? Ele não podia imaginar que o socialismo fosse capaz de fazer aquilo. o PCB contava com o seu fortalecimento no quadro das forças que apoiavam o Jango, o que lhe daria a recuperação do estatuto de partido legal, que ele ainda não conseguiu ser, e de aumentar, é claro, a sua influência que, naquele período, naquele momento, era grande no meio da esquerda. Da esquerda, digamos, de inclinação mais revolucionária. Com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, lhe afirma seus propósitos inabaláveis de lutar, de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto da nação da Favete, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo pelo progresso do Brasil. O golpe de 64 instalou-se no poder com a marca da maldade. Já no primeiro de abril, primeiro dia do golpe, o dirigente camponês, ex-deputado constituinte pelo Partido Comunista, Gregório Bezerra, foi arrastado pelas ruas de Recife, humilhado, espancado e preso. Em maio de 64, policiais vão prender Marighella num cinema no Rio de Janeiro. Marighella resiste, reage, recebe um tiro no peito. Quando é libertado, visita os jornais para denunciar a violência. Escreve o livro Por que resisti à prisão prega a resistência à ditadura? Os brasileiros estão diante de uma alternativa. Ou resistem à situação criada com o golpe de primeiro de abril, ou se conformam com ela. O conformismo é a morte. Várias vezes ele me disse que a vida dele não tinha importância, que se ele morresse, a luta continuaria. E várias vezes ele me disse que eles não me pegaram de fora. E ele citava sempre o fato de que ele tinha já, a primeira vez logo depois, ele se insistia muito nisso, porque a atitude que ele teve quando tentava prender logo depois do golpe de Estado de 64, a atitude e tentativa de resistência à prisão, que ele quis dar ali um exemplo. E esse exemplo se dirigia aos seus companheiros do partido, que era preciso resistir. Mas resistia, resistia. Sou comunista. Sou dirigente comunista. Não me abdicarei jamais de minha condição de comunista. Esse direito eu o tenho assegurado pela Constituição. Não há força humana que me possa afastar do ideal que abracei. É uma questão de convicção. Minhas ideias estão expostas em artigos e trabalhos escritos. São coisas públicas e legais do conhecimento de todo o mundo, obviamente, também da polícia. Os anos 50 e 60 marcarão as lutas de independência dos países da Ásia, África e América Latina. A independência da Argélia e a Revolução Cubana impressionarão especialmente Marighella que caminhará em direção à luta armada como alternativa para conquistar o poder. Marighella Marighella O primeiro encontro com Marighella foi o Frei Bairro e eu. Como? Eu tinha... Eu fui o primeiro dominicano a ir para a Universidade de São Paulo para fazer filosofia. que fez o que eu estivesse imediatamente em contato com o meio estudantil, o meio estudantil não-aria Antônia, o meio estudantil revolucionário. que é uma época que o movimento operário foi fortemente reprimido em 64 e suas lideranças já eram muito conhecidas. Enfim, a desestruturação do movimento operário foi muito forte. E o movimento estudantil se renova mais rapidamente, ele se regrutina mais rápido. então a presença dos estudantes na década principalmente para a segunda metade da década de 60 foi muito forte. Isso não aconteceu só no Brasil mas toda a América Latina a tal ponto que em 1968 na cidade de Medellín na Colômbia os bispos de toda a América eles se encontram e vão decidir uma série de questões para a América Latina. E há um determinado trecho em que se diz que a violência ela pode ser pode ser uma saída de pôr desgotadas todas as outras possibilidades. Não há dúvida que a holagem se tornou muito importante. Nós encontramos o central da Marilheira responsável acerca da situação atual em seu país. Há várias organizações agrupamentos correntes e forças outras que defendem uma posição revolucionária que estão dispostas a ir à luta armada que tem a convicção de que o caminho brasileiro para a salvação de nosso povo é a luta armada e que podem realizá-la. O que é necessário é passar a ação fazer com que essas forças se coordenem no mesmo sentido e que passem ao desencaneamento da luta que se preparem que vão portanto à área rural que é onde nós podemos no Brasil desenvolver a luta que pode ser apoiada pelos trabalhadores por todo o povo dentro das áreas urbanas e nesse sentido marchar para conseguir a vitória que no Brasil só podemos conseguir realmente se juntarmos esse nosso esforço ao esforço de todos os outros pobres latino-americanos. E nosso saludo aos que em Vienném ou em Venezuela ou em Guatemala ou em Colômbia ou em Bolívia 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 Nós sabíamos qu'il y avait um comunista dissidente que queria a luta armada sobre uma base a pouco próxima da nossa o nosso Luce me pediu de ir ver Mariguelas em São Paulo porque nós ouvimos falar de este homem interessante que não conhecia mas mas com quem precisava ter contato e como eu já fui ao Brésil eu já tive alguns contatos para o ver mas enfim eu fui prisioneiro e não consegui se fazer A volta de Cuba e da Compreência da URSS e o Comitê Central no tribunal contra ele os elementos mais próximos dele somos muito poucos os 6 a 7 dependemos variados de maneira muito ardente mas ele é afastado do Comitê Central sem ser afastado do partido e nesse momento ele já prepara a luta armada numa organização independente Inicialmente ele colocou a Clara na minha casa na nossa casa a Clara e depois posteriormente eu aluguei um apartamento na Martim Francisco onde também ele ficava sozinho e às vezes eu ia pegá-lo e levava eu levava até a minha casa que era na Sovicente de Paula onde eu morava com minha mulher minha filha o outro apartamento era só um aparelho às vezes eu levava minha mulher minha irmã coisa assim para o porteiro de noite pensar que era apartamento de viração porque senão ficava um homem entra e sai sozinho fica um negócio meio apartamento pequeno sabe quarto sala a não ser ele usava uma peruca simplesmente horrível ele pegou uma peruca de mulher cortou quer dizer de noite não dava pra ver mas de dia realmente era apesar de que ele andava mais era de noite mesmo só fazia os pontos andando exatamente para não para a pessoa andando cruza não chama atenção a pessoa fica parada o outro fica olhando conversava de música sei lá conversava de poesia ele gostava do Castro Alves a gente ficava conversando assim não fazia grandes discussões políticas vou fazer uma conversa leve Marighella torna-se uma sombra sem imagens vai recrutar jovens estudantes e velhos comunistas para organizar a ação libertadora nacional ALN da minha geração que pegou em armas foi fundamentalmente uma luta contra a tirania contra a ditadura pela liberdade democrática esse foi o grande fator de unidade do processo tanto assim eu por exemplo nunca fui comunista claro que nós estudávamos liamos o Marx Engel todas as guerras enfim Rochmin tudo que podia ser Che Guevara foi um grande inspirador da maioria dos companheiros nossos mas não havia por exemplo o nosso grupo não tinha uma formação não foi uma dissidência do partido comunista como foi o Marighella olha o grande em parte da esquerda na época as grandes diferenças das organizações estava exatamente nessa questão estratégica alguns acreditavam que o momento era para uma revolução socialista e outros acreditavam que o momento era de libertação nacional mais nacionalista com a possibilidade de integração de forças anti-imperialistas nacionalistas e anti-ditadura e a Ilene acreditava nisso o Marighella acreditava nisso nós também em 67 e 68 a gente já está em alguma atuação política crítica de ditadura mas vai ser mais 68 início 69 que vai ter a ligação com o Marighella primeiro foi Oswaldo depois Oswaldo e Beto entraram em contato eu acho que chamavam ele na época de Menezes eu entro com um GPA que era um grupo tático armado em que a gente começava o treinamento da guerrilha urbana e fazendo pequenas ações e no final no começo de 69 a gente já estava fazendo assim ações bastante importantes ações que fizeram abalar até enfim a situação política e ações por exemplo bom então além de expropriações a ação da Rádio Nacional fizemos um planejamento de tomar a Rádio Nacional aqui em São Paulo na época como é até hoje uma das emissoras mais ouvidas de maior audiência para a divulgação de um manifesto e o manifesto foi redigido pelo Carlos Marighella foi uma ação assim que foi um enorme foi uma convulsão todo o pessoal de esquerda que foi maravilhado achando que realmente a tomada do poder ia ser no dia seguinte né e que se anunciava a ida para o campo nós íamos tomar a cidade queimar os títulos de propriedade do cartório de moro lá e tal e fazer aqueles discursos e distribuir panfletos e o ano da guerrilha rural anunciado eu cheguei a fazer um curso no Parque da Água Branca para aprender a curtir ouro a gente fez um curso também de parece brincadeira de criação de coelho de puricultura mas se juntando uma coisa a outra juntando o curso de curtir couro com o curso de coelho ajudaria muito isso na nossa cabeça a gente imagina a visão romântica de que pelo menos sem sapato nós não ficaríamos a gente teria como saberia fazer então esse tipo de aprendizado que a gente tinha todas as armas que o Lamarca tirou de Quintaúna ficaram comigo tinha um quarto do porão na garagem do edifício guardava aquelas malas as malas dos condomínios dos proprietários que é o edifício ficasse média alta e nesse mesmo quarto estavam todas as dinamites nós chamávamos farinha de rosca porque parecia dar a impressão aliás depois que eu saí muito tempo depois quem foi buscar essa dinamite que nós temos de lá e levamos uma chaca foi a Guilhomar deixa eu pegar a Guilhomar e Câmara Ferreira primeiro minha primeira ação foi expropriar essa farinha de rosca foi a ação da Rochester que era uma pedreira que tinha autorização de usar dinamite mas eles extrapolavam dessa emissão e fabricavam dinamite e um belo dia a gente teve essa informação um belo dia nós fomos lá com um mandato de prisão de busca e apreensão assinado por um juiz chamado Carlos Marighella ele foi capturado ele não foi sequestrado sequestro é outro tipo de crime é um crime comum o que nós fizemos ali com ele foi nós capturamos o embaixador de um país aliado e até mais do que aliado de uma ditadura que oprimia a gente então nós não participamos do sequestro e por necessidade militar da ação nós o capturamos embaixo no Botafogo subimos logo em seguida um morro na Tijuca para poder fazer uma mudança de carro e lá em cima ainda estava se construindo tinha muita mata muita mata ainda lá em cima ele ficou preocupado em ser assassinado em morrer ali e teve uma reação que foi a pior possível que foi a de de se de tentar desarmar um companheiro que estava do lado dele que era o Virgílio que estava eu e o Virgílio imobilizando ele ele segurou na arma do Virgílio e começou a se engalfinhar ali e o desfecho daquilo não ia ser boa coisa eu raciocinei podia ter um tiro acidental ali lógico que é frequente nesse tipo de situação então eu tive que dar uma coronhada nele para que ele caísse na real pusesse o pé no chão e eu fiz isso eu dei essa coronhada nele na hora ele parou e percebeu e foi e aí a ação se desenvolveu naturalmente pois bem na casa ele me pediu desculpa por ele ter tido aquela reação é que ele não sabia que nós éramos o grupo que ele estava constatando ser não existiu aquela tensão de quem vai matar o embaixador não existiu aquilo por que que não existiu porque a ação nasceu vitoriosa a primeira das exigências da ação era a quebra da censura da ditadura e a divulgação do nosso manifesto e nós estávamos ainda no percurso indo para a casa o manifesto já estava sendo lido quer dizer antes de nós chegarmos na casa ou no momento imediato da chegada da nossa casa nós já sabíamos que a ação tinha sido vitoriosa demorou quatro dias em função de toda a tramitação de toda negociação que foi sendo feita da divulgação da lista do atendimento de outras exigências enfim foi um tempo natural da ação mas ela foi vitoriosa a partir do primeiro momento então não se discutiu nunca a hipótese de matar o embaixador de a gente ser derrotado naquela ação e isso chamou a repressão não tínhamos força para aguentar essa e você pode ver o que o sequestro embaixador americano foi a gota d'água o Joaquim Câmara Ferreiro Toledo era favorável e defendeu isso ele falou então faz agora evidentemente Marighella tinha uma grandeza política que a partir do momento em que a ação foi feita ele apoiou a ação a ação da nossa organização ele apoiou e conclamou a organização a apoiar mas ele defendeu isso eu ouvi da própria boca do Marighella que não era momento de se fazer uma ação como sequestro do embaixador americano que ia assodar o poder contra nós e foi o que aconteceu não é bem assim porque ele chegou na reunião realmente criticando a ação criticando alguns aspectos da coisa quais por exemplo ele não está sabendo o primeiro deles ele e a organização não está sabendo a organização como um todo não está sabendo porque nós tínhamos uma série de companheiros no Rio de Janeiro que não estavam avisados e que foram pegos de surpresa realmente foi um erro não ter falado ele estava correto nesse tipo de crítica então a crítica dele era parcial e outra a importância da ação e ele também como comandante não está sabendo mas aí nós argumentamos com uma única coisa nós argumentamos com Carlos Marighella ninguém precisa pedir licença ninguém para fazer um ato revolucionário que era uma máxima dele e na hora ele concordou realmente ele fez uma série de críticas ao processo e uma visão que tinha que tirar a organização da cidade tinha que ir para aquilo que era a proposta que eram os focos insurrecionais no campo e ao mesmo tempo voltar à organização para a luta operária para a luta estudantil ele até reestruturou eu lembro que nesse momento ele me deu uma incumbência que era a organização operária ele colocava muita esperança nos quadros que estavam sendo treinados fora e tinha preocupação de retirar todo mundo que estava queimado já estava identificado colocar para fora para fazer treinamento e depois retomar o processo no campo cadê o jornal eu lembro bem disso não tem um jornal cadê um jornal que revolução vocês estão fazendo vocês não tem nenhum jornal era a forma dele dizer vocês se afastaram da luta política vocês se afastaram desse convencimento nós escondíamos gente nós arrumávamos dinheiro para o pessoal viajar conseguimos condução para o pessoal viajar ajudávamos pessoas que precisavam de tratamento médico e enfim tudo isso a gente conseguia mas isso aí digamos assim eram tarefas necessárias mas não eram as tarefas primordiais a tarefa primordial era de preparar o cristão o grupo de cristãos para a militância revolucionária e para a pátria livre ou morrer pelo Brasil quando o GTA caiu Marigheira ficou extremamente preocupado com a situação ele ficou muito abalado por quê? porque o GTA estava se preparando era o grupo melhor treinado e era um grupo que estava se preparando para ir para o campo então ele sabia que a cidade tinha uma situação muito complicada em que a gente estava cercado e não tinha como sair desse cerco foi o primeiro erro foi a primeira vez que a gente cometeu esse erro de falar pelo telefone porque a gente jamais falava pelo telefone do convento nesse dia por milhares de razões não foi possível telefonar de outro lugar e aí como é que a gente chama isso? estou esquecendo o nome quando a gente comete um erro de segurança e a gente marcou o telefone encontrar com um amigo nosso sem dizer o que era naturalmente mas marcou uma viagem para o Rio pelo telefone do convento então eles nos prenderam no Rio e aí o seguinte o Senemal é que tinha a técnica da tortura e do interrogatório o delegado que eu queria nomes nomes dinheiro aparelho era isso que ele queria ele estava no Rio de Janeiro ele torturou pessoalmente? ele foi para o Rio de Janeiro ele torturou pessoalmente ele torturou pessoalmente sim ele sim e o interrogatório começa com vocês com essa afirmação vocês são base fixa do Marighella e por exemplo nós não sabíamos quando é que ia ser um novo contato Marighella conosco nós tínhamos tido um contato algo como 15 ou 20 dias antes portanto não era esperável tão cedo um novo contato que em geral demorava algo como um mês não era regular não tinha regularidade mas era em torno de um mês e eles repetiam muito que mas vocês vão ter contato proximamente não vocês vão ter contato proximamente porque ele está muito perseguido está muito acuado vai procurar vocês vai precisar de vocês aquilo parecia totalmente estranho porque não era essa a nossa impressão como é que eles sabem disso isso na hora eu tenho a impressão que parecia na hora como fazendo parte do interrogatório normal nessa última reunião ele o Otávio Ângelo trouxe uma granada e estava tentando mostrar que era uma coisa que a Eliane tentava fabricar uma fabricação multimentar caseira eram armas né e uma granada e aí ele tirou o pino e o Marighella disse não, pelo amor de Deus não faça isso agora que eu tenho que morrer com a minha perna muito preocupado extremamente preocupado ele falava nas quedas ele falou pois é comentou contava o Ângelo a gente soube parece que houve queda dos freios dominicanos no Rio de Janeiro enfim e a gente não tem não se sabe não se tem conhecimento o que a repressão tem nas mãos que tipo de dados eles tem para a gente poder se armar e se se defender eu tenho convicção que ele sabia que não quis sair eu não estou dizendo que ele foi para o ponto certo de cair não ele foi para o ponto acreditando para aquele ponto que os dominicanos estavam que aqueles dominicanos não tinham caído e contrariando as normas assim pois ele nunca tinha me pedido isso ele pediu que eu ligasse para os dominicanos né marcando na tipografia na tipografia o encontro na tipografia né e aí quando foi a tarde eu liguei marcando o encontro foi o encontro né e você não sentiu nada de normal né pois é ele pediu perguntou ele insistiu nisso ele falou você pergunta se está tudo bem né eu telefonei reconheci a voz do Frei Fernando né aí eu até perguntei está tudo bem ele falou está tudo bem então eu não fui o herói eu não fui o santo eu não fui o mártir eu falei falei eu não aguentei na tortura falei como a maioria das pessoas falam né agora o que para mim para mim pessoalmente é confecção é de que não fui eu que fui o primeiro a falar para mim eu acho muita coisa já apareceu né de pessoas que fizeram esse erro de ligação mas eu acho que ainda falta do menos quer dizer as oito horas então ele teria o ponto com os frengues eu cheguei um pouco antes cheguei oito e vinte aí até fui tomar um chope né estava uma noite quente né novembro tomar um chope aí que eu vi uma movimentação na Alameda Casa Branca sabe uma movimentação bastante esquisita aí eu fui subindo Alameda Casa Branca e aí tinha um policial atrás de uma árvore né até eu falei ah o que que está acontecendo aqui ele falou não pode voltar isso aqui é terrorista que está está tendo um tiroteio com terrorista que estão escondidos num prédio em construção aí tinha uma senhora que estava no portão e falou com um ar bastante compulgido sabe falou mataram Marighella é preciso não ter medo é preciso ter a coragem de dizer há os que têm vocação para escravo mas há os escravos que se revoltam contra a escravidão não ficar de joelhos que não é racional renunciar a ser livre mesmo os escravos por vocação devem ser obrigados a ser livres quando as algemas forem quebradas é preciso não ter medo é preciso ter a coragem de dizer o homem deve ser livre o amor que não se detém ante nenhum obstáculo e pode mesmo existir até quando não se é livre e no entanto ele é em si mesmo a expressão mais elevada do que houver de mais livre em todas as gamas do humano sentimento é preciso não ter medo é preciso ter a coragem de dizer marighella marighella morre às 20 horas do dia 4 de novembro de 1969 aos 58 anos de vida na Alameda Casa Branca em São Paulo as únicas imagens e movimento de carlos marighella até agora conhecidas registram carlos marighella morto a capanga estava com o furo que eles atiraram e dentro dessa capanga tinha um aparelho de barbear que ele carregava quando ele saia e um lápis uma coisa qualquer para anotar não sei se tinha algum documento e um revólver o tal do revólver que ele dizia que ele tinha dado o tiro e depois foi feita a análise da arma e ficou provável que ele não tinha usado algo como um poço sem fundo a minha sensação assim falando emocionalmente era que essa eles terem pego marighella quando eu fui preso eu pensava assim passam mil coisas pela cabeça mas passam pela cabeça felizmente eles me prenderam mas não vão chegar a marighella porque não depende de nós nós não sabemos nada então quando o encontro é marcado e que a gente é levado para lá já eu já estava já estava tenso obviamente por mil razões mas tenso com a possibilidade dele vir mesmo e então quando acontece isso foi assim um um desastre só vivendo no clima da época para a gente a última coisa que podia acontecer era atingir o marighella e atingir através de nós porque a gente serviu de isca mesmo a repressão já estava em 69 a repressão já está mais sofisticada já está com o serviço de inteligência melhor quer dizer violentado absolutamente violenta como é óbvio mas ao mesmo tempo com o serviço de inteligência mais mais desenvolvido orientada pelas escolas se podemos chamar desta maneira dos Estados Unidos escola de repressão escola de repressão e tortura dos Estados Unidos porque às vezes a gente esquece isso né que a tortura não é um fenômeno brasileiro a tortura vem a orientação e o serviço de inteligência dos Estados Unidos da Inglaterra da Alemanha e de Israel os Estados Unidos ensinarão no Panamá sabotagem atentados e tortura a militares e policiais do continente que farão parte dos grupos de terroristas de estado que matarão políticos torturarão militantes e sabotarão a democracia a tortura ela não é ela é moral também porque eles xingam você de tudo qualquer nome eles vão dizendo um monte de coisa eles tentam desestruturar você através da tortura física através do interrogatório dez pessoas fazendo perguntas ao mesmo tempo você não sabe com quem falar e ao mesmo tempo você está levando socos ponta-teses etc e o choque principalmente o choque no momento em que eles faziam uma pergunta eles já davam o choque exatamente para você concatenar as ideias ninguém pode imaginar o que é a humilhação de ser torturado não dá para imaginar o que é a humilhação de um outro ser humano te olhando e te fazendo mal te dando um choque te dando um choque no peito cheio de leite o que que leva um cara a fazer isso né o que que leva até hoje eu não consigo entender mas eu não quero conversar com os meus torturadores eu não quero perguntar eu não quero eu não quero não quero saber da vida deles não é militantes políticos presos com vida são devolvidos as suas famílias mortos em caixões lacrados as imagens revelam as razões e a forma de ação do estado repressivo revelam quem de fato praticou o terror a acusação que fazíamos a nós que nós éramos inocentes úteis dentro daqueles velhos comunistas que nos usavam na realidade muito pelo contrário porque Marighella estava sempre na linha de frente e demonstrou isso cabalmente e quem realmente foi inocente útil que fez o jogo do imperialismo norte-americano foram os militares que aderiram ao golpe quer dizer nós não nós sempre o próprio Marighella quer dizer que era um comunista foi um constituinte comunista ele tinha uma visão de Brasil de brasilidade incrível A violência está aí é o mar em que a gente nada o que falta hoje eu sinto é uma proposta política quem inicia a violência são os ditadores são eles que que tomam o poder usurpam o poder de forma violenta então a resistência de um povo com liberdade é sempre legítima tem gente que eu já ouvi dizendo aquilo ali na verdade essa geração era autodestrutiva estava me metendo naquilo como uma forma de autodestruição mentira se tem uma geração nesse país que não foi autodestrutiva foi a nossa que tentou construir alguma coisa se você tivesse que refazer tudo você faria de novo de novo nesse ponto eu não não sou posso ser um patriota equivocado mas não sou um arrependido vou morrer assim se estivesse vivo Marighella estaria completando 90 anos junto ao povo lutando por pão terra trabalho saúde educação cultura lutaria por liberdade e alegria para todos Carlos Marighella o guerrilheiro da luta de um de um de um Amém. Amém. Amém.